Brasileiro, a todos os cavaleiros, companheiros que fazem essa festa linda do gado Alô, bola a fama, meu muito obrigado Vamos se embora Representar a todos os brasileiros aqui, diretamente aqui da cidade de Guarulhos E-T-T-T-T, paixão Cavaleiros, meu muito obrigado, meu chão, dos rapazeres Pra vir juntamente fazer essa festa linda com nós Meu muito obrigado, vamos se embora Ao senhor, meu amigo Borracheno, que está aí na sua luta do dia a dia Muito obrigado, do cavaleiro brasileiro Nosso amigo índio aí, que também está presente Fazendo essa festa linda, meu Deus do céu, muito obrigado As famílias representadas, que gostam e curtem A festa linda da gente Ô cavaleiros, vamos se embora A nossa Dega Curujão Está presente também, Dega Curujão Condosamente servindo aí os amigos, as famílias representadas E a todos os férios estão junto com nós e misturados Eu ia pedir para os meninos passar o carro de som Ó, se puder ir para trás para a nossa faixa rete Nós agradecemos, irmão Nosso muito obrigado a todos os cavalheiros da cidade de Guarulhos Romélio, pode filmar Romélio Filma que não é todo dia que tem sonhão Ó que coisa linda que vem lá atrás Romélio Aos meus vizinhos aqui da cidade de Guarulhos Eu muito obrigado Aqui eu trago um cordião de todos os cavalheiros da cidade de Guarulhos Pessoal, ali está ali ó Um da família do Zé Rosa no qual já ajudou a gente muito Nosso muito obrigado, viu Da Leste Que o bom Deus abençoe você, abençoe seu comércio Estamos passando, Da Leste Vai começar tudo de novo Solta o som aí, carro de som Foi para arrebentá-nos Um abraço também aqui para o pessoal do Helva Um abraço para vocês aí, ó Pessoal aí, ó Olha irmão, olha irmão Vocês estão sentindo sua saudade de nosso Deus A equipe aqui, ó Vamos, vamos, a TV também está chegando novamente Vamos trabalhar Pessoal da Igreja Universal Aqui está o pessoal do Cavalo Para um rodear um abraço para vocês Que o bom Deus abençoe vocês a cada dia mais E continua nessa rocha Direto, direto LG, lava rápido do LG Olha o Alex ali, ó O Alex não para, quer ficar riquinho O Alex está riquinho, viu Manda um pouquinho o meu pico da Violeta Quem quiser lavar o carro Olha o Lava Rápido, mais conceituado da cidade de Borulhos Está aqui no meu lado do vídeo Do meu lado de cedo Mandar o meu abraço aí Quem tem taca original para meu amigo Carlão Quem tem taca, meu amigo Carlão Muito obrigado pela sua presença Fazendo essa festa junto com nós Misturado Guarufama, meu muito obrigado Alô, Guarufama Estamos juntos Ricardo Silva, o cabal brasileiro Agradecendo a Deus mais uma vez Uma oportunidade de vida Aí, ó Está aí a Guarufama A top chique, bacanizada Representando a cidade de Guarulhos Fazendo essa imagem linda Essa festa maravilhosa Vamos muito obrigado e agradecer a Deus por vocês Para os carinho A cidade de Guarulhos E em nome de Ricardo Silva Cabal brasileiro E em nome da Guarufama E em nome de todos os cavaleiros do Guarulhos Quem sente saudade e paixão Pessoal, o pessoal da charrete, ó Está devagarzinho para ajudar vocês Não anda nas duas faixas, por favor Um atrás do outro Irmão Obrigado, irmão Vi você aí agora Me perdoa Tá bonito, irmão Fez a barbinha Oh, coisa chique, hein Se eu fosse mulher namorava com você, irmão Toca o som pra ele Toca o som aí, Ricardo Nosso amigo doutorzinho Tá bonitão, hein Olha a molecada aí, ó Atrás da charrete, por favor, filhinho Atrás da charrete, tá bom? Ajuda o Ricardinho, viu? Não anda na calçada Vamos andar na rua A rua foi feita para andar Vamos fazer uma calcada bonita Sem problema pro Ricardinho Pelo amor de Deus Pode aumentar o som aí, calcadão Calcadão, pode acelerar um pouquinho mais, tá bom? Podia dar um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido, né, turma? Tá bom assim? Tá bom Bora que vamos Vai, Palmeiras Ih, uh Aí, ó, meu amigo de infância, hein Aí me conhece muito Caralho, muito obrigado, viu, caralho Caralho, segura esse trem, viu, caralho É isso aí, né, pavão Eu quero mandar um grande abraço aí pra Júlio Batata Se estiver me ouvindo aí Um dos grandes cavaleiros aí Que de Santos Dumont Júlio Batata, o cavaleiro brasileiro E Ricardo Silva pra dar essa festa linda Pra todas as famílias representadas Agradecendo a Deus A todos os companheiros A todos os cavaleiros da cidade de Barulhos Meu muito obrigado Vamos simbora Vamos simbora Vamos balançando a balaná Cavaleiro com ele São meus amigos Frentistas do posto Muito obrigado, viu Respeito a profissão de vocês Fui frentista há 15 anos E hoje estou aí na pegada Na turma do cavalo Aqui vai meu cordial A todos os frentistas da cidade de Barulhos Que o bom Deus abençoe vocês a cada dia mais Um abraço ao doutor Ricardo Silva Um abraço da equipe Barulho Na TV Um abraço do Itâncio e a Cantareira E vamos chamar no meu caneco Quem der melhor É isso aí Carlão Quem tem toca Original Nosso amigo Carlão Que mandou pedir essa Força linda, maravilhosa E vamos simbora Agradecendo a toda a família Representada Carvalho Andando Põe o levantão do Babaridade Nossa Senhora Vamos simbora para essa boiada Com a audição Na subida a gente vai acelerar um pouquinho Tá vendo Para o nosso aparelho de charrete Que está bem lá atrás Tá bom Já vai subir no embalo Lá em cima a gente vai todo mundo Beleza Carlão Tô certo ou tô errado Então Quem gosta de cavagada Dá um grito Olha o Fabinho ali Ei Fabinho A sogra não veio pra casa do Fabinho hoje A sogra não tá com ele hoje Turma Quem gosta da sogra Olha o Fabinho Aê Fabinho viu Saca sua filha aí viu Vamos lá Silvio Cadê o Padueira Tá no meio aí também Veio junto Namorado hoje Cadê ele Cadê o Padueira Tira de gira aí irmão Tira de gira Vamos acelerar mais A subida aí beleza Claro Eu sou uma TV Tô passando novamente Calma a todos os vizinhos aqui viu Aqui eu trajo um cordial de todos os cavalos da cidade Doutor Ricardo Silva na pegada Agora vamos para a TV Acelera Vamos passar por cima É isso aí meu povo Meu muito obrigado Alô NB Camameza e Banho Amigo Debal de Zaca Um dos grandes conceituados aí Do Litoral Norte Fazendo essa festa linda Calvão e Brasileiro Representando a todos os companheiros Cavaleiros de Barulho Simbora balança Boiada Vamos simbora E é mais ou menos assim meu povo E eu gosto da vida do gado E é isso que me convém Quando eu grito o gado escuta E quando eu chamo o gado vem E eu não troço amor do gado E cao do cima pelo amor de ninguém Tchete dela que vem Pessoal Vamos acelerar um pouquinho A subida beleza amor Olha os veterano aí ó Fabinho é veterano O meu é veterano Irmão então ele se fala Ele tá bem Ele tá tirando a barra Pode disfarçar Ó pessoal do Santos Dumont Seja bem-vindo ao meu verdadeiro mundo do cavalo Um abraço louco do Ricardo Silva Aqui eu trago um cordial De todos os cavaleiros da cidade de Barulhos Esse bairro maravilhoso Da cidade de Barulhos Que é o Santos Dumont Aqui não Chechinha Tocuzão DJ Calvão Vamos acelerar na subida Calvão Acelera Calvão Acelera Vambora Chama no grau Chama no grau Pode acelerar mais Só calvão o som Vai em cima Mas ele quer o burro Beleza? Pode acelerar Pode acelerar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui tá o cara que rende gás Mais conceito lá na cidade de Barulhos Ó o Sérgioão Tamo bastante Sérgioão Alô monstro Olha esse aí lá Pessoal do Mercado Primo Nosso muito obrigado Tá subindo a galera Com o cavalo aí Grinão Passa a palavra Vem pro louco Teu calvão O louco Teu mais apaixonado Da cidade de Barulhos Vai direto aí Vamos simbora Simbora Cavaleiros que vem representando a cidade língua de Barulhos Estamos aqui de braços abertos pra reconvidar vocês pra essa festa ali Do Santa Tantareira Vai ser agora uma nova festa Esse sapatinho Pode ir simbora, papai Vamos simbora Pode ir embora Pode ir embora Lá na ponte você dá uma paradinha Pode ir Na ponte você dá uma paradinha Simbora Cavaleiros que representando a cidade de Barulhos O povo apaixonado Tá aqui a família Aqui andando aqui na rua Família abençoada Deus possa abençoar vocês Muito obrigado Lugavão dos Unidos e Ricardo Silva Vamos simbora Se dá uma paradinha na ponte aí Irmãozinho Os cavaleiros chegam mais próximos aí Prossega a caminhada Tá aí ó Família representada Os cavaleiros da cidade de Barulhos Olha o som Pode ir devagarzinho Devagarzinho Quase parando Tá bom simbora vocês irmão Tá bom Adiantando o lado de vocês Passando um pouquinho de gasolina Pega a descendo os cavaleiros da cidade de Barulhos Sem vocês o Ricardinho não consegue fazer festa Pelo irmão Vocês são top Vocês são demais E 10 a mil do mil pra vocês Vamos deixar tomado Apaixonado por cavalo Pessoal aí viu Romero Vem ver a pista aí tá bom Faço velho Cuidado com a retrasse Cuidado Olha a joia A turma da fritura Dá pra ir da hora né Tem cavalo pra cacete Vem uma frase Primeira vez que eu participo De uma cavalgada Você conhece ele já é? Sou amigo da Tati Tem um canal no Youtube Canal no Youtube aí Tá da TV fama? É eu Você agora é o fama? Eu divulgo ela também A gente tá O meu canal se chama Diversidade Cultural Que já é 60 Pode ir Pode ir Pode ir Pessoal tá chegando lá Vamos devagar Pode ir Obrigado viu filho Ó os moleque tá com nós Vai entrar na festa Não é? Não é? Você é viado Pessoal Abre aí Atrás da charrete Segura Vamos atrás da charrete Pode atrapalhar o trânsito Mas tá no mato Vai ter trânsito Pera aí cachorro Pera aí cachorro É o guerreiro É o guerreiro Esse guerreiro É mais fiel Que muitos cavalos Se atrapalhar o guerreiro Vai amar hein Pelo amor de Deus Machu velho Fica atrás da charrete lá Machu velho Toca bonita Por favor Esse é o cavalo bonito Machu velho Pode aumentar o som aí Por favor Achei 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 É a unidade Achei 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 Agora Que eu Achei Vai ficar famoso no... Olha o caminhão aí, cuidado, cuidado Olha o caminhãozinho, olha o caminhão aí Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vai Vem lá o motorista, vem lá Cuidado aí, ô Rodrigo Ah, não errei o nome do cara não Olha o caminhão atrás de você, olha Acelera o caminhão Acelera Vamos lá, brigando sim Esse cachorro é guerreiro, hein Esse é das cavogadas Esse vem lá do Jean Cowboy É cachorro e mão do nono Eu tenho que viver Me dá seu amor 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 Agora, Garrison Acelera um pouquinho pra galera Poder ter um espaço ali pra lá Pra acelerar os caras na charrete Pessoal, cuidado Final de semana só dá cachaceiro nesse lugar Sai da rua aí, ó Pelo amor de Deus Os vinhos que estão montados aí, ó Atrás da charrete aí, pelo amor de Deus Isso, é uma joguizinha Vou colocar o som O que se passa em valer O que se passa em valer Quero viver seus bichéis Vai, não vou voltar Na barra do café Ao ver Tudo de mim É tudo de você Meu sorriso Com pele de um gê Até imperfeito não dá pra exigir Nosso amigo Camisa azul aí, olha Chique bacanizado Oh, vamos simbola Mais uma vez Mais um dia Nosso amigo Gildo Rancho Lajeiro Rancho Lajeiro, meu Muito obrigado Ricardo Silva Caban brasileiro Apresentando essa festa linda pra vocês aí Nesse domingão aí, frio Coisa boa Chique Ah, motoqueira Meu Deus do céu Motoqueira Vem do cavalo bonito, motoqueira Simbola Balança a banhada Simbola É cavalo Sapatinho Não é mulher namorando É a cerveja rolando Vamos simbola Tchê 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 Ô Zé Um abraço pro Zé Pra Dona Jona Ô Zé Tô passando aqui, viu Zé A trama do cavalo aqui, Zé Tamo junto e misturando Agora o Flama TV Procultor Ricardo Silva E os Cavaleiros da Cidade Guarulho A subida Vou acelerar um pouquinho O pessoal da vaquejada Nosso amigo Epa Nosso amigo Vai ô cumpadre Tô passando ô cumpadre Tamo passando novamente para os carvalhos Vamora Que é pra frente Cacarruajando Tô apoiadeiro Toca o som Cavaleiros da Cidade Guarulho Acelera Acelera na subida Segura o chapéu aí, cavaleiros Tá vendei demais Ah, você tá chique, pô O chapéu não cai Deu O batom Ó o Besto aí Ô Berto cuidado na contragão, Berto Pira a mão de Deus Eu sei que seu cavalo é bonito, Berto Cuidado, Berto Não rondeu Ajeita Eita, que avogada bonita, hein, Cavalho Brasileiro Deus é bom, hein, filho Deus é bom, já vamos nessa, meu irmão Tentaram nos tarar, mas a gente prosseguiu Deu tudo certo E aí, ó, olha o resultado de tudo lá atrás, Cavalho Brasileiro Graças ao bom Deus Tamo junto novamente em mais uma missão de nossas vidas, Cavalho Brasileiro Obrigado, meu, te amo de paixão Tamo junto É isso aí, Cadu Silva, meu, muito obrigado Eu lamento pela fé com o nosso amigo Gil, que partiu Deixando a saudade, deixando a recordação E vários covalheiros também que partiu Mas nós estamos aqui fazendo, representando o papel Desses centros queridos que partiu Nosso amigo Pedro, do chapéu preto Homem valente, homem gordo, cavalo bonito Vamos embora, para a nossa manhã da maquina Vai deixar o pano levantar A todos os companheiros, a todos os amigos A festa do galo As ações estão, tá bom pra todo mundo Vamos embora As ações estão, tá bom pra todo mundo Você vai levar aucun burro Música Estamos passando aqui, viu? A festa na Instância Cantareira Segunda cavalgada maior da cidade de Guarulhos Os loucos, o Ricardo Silva, cavalo brasileiro E com todos os cavaleiros da cidade de Guarulhos Ó, cuidado aí que tá vindo um monte de cavalo aí Vai devagar, pelo amor de Deus Segura essa bike aí Tem freio? Se não tiver vai até agora Acelera carro de som Na subida pode acelerar, vambora Tá bom? A gente espera o pessoal lá que você vai na lagoa Fica bom pra você, fica bom pra nós Caminhonete, vai devagarzinho aí, tá bom? Tá vendo um monte de cavalo aí, viu? Obrigado filho, faz a volta e vamos com nós Pode acelerar carro de som Pra não atrasar você Pessoal que tá aí em cima, doutor, Cuidado aí, viu? Cuidado, tá bom? Pra não cair E abaixa o que caiu lá no mega som Não quer que cai ninguém aqui de cima Se cai, vai ficar com trás Pode aumentar o som lá em cima O que caiu lá no mega som Vai embora, cavalo de som, vai embora Vambora, o pessoal tá vindo atrás aí Tá vindo chorando as nossas grises, cavalo Só que a gente vai embora É isso aí povo apaixonado que lhe faz a festa junto com nós Aos cavaleiros de Guarulhos, meu muito obrigado A todos vocês que curtem faz a festa junto com nós O abraço do cavalo brasileiro Ricardo Silva fazendo essa festa linda, maravilhosa Alô, meu Deus do céu Simbora, balaça, banhada, balaça, o curral E é mais ou menos assim, meu cabão, cavaleiro da cidade de Guarulhos E eu gosto da vida do gado E é isso que me convém Quando eu grito, o gado escuta E quando eu chamo, o gado vem Eu vou trocar, amor de gado Pelo amor de ninguém Segura, paixão e pócula, pócula Nosso amigo Perinho fazendo essa festa junto com nós Das velhas distintas da vida Simbora, nosso amigo Louquinho Que bonosamente deixou seus rapazes pra vir fazer essa festa com nós Desce aí pra finalizar a galera Eu gostaria de agradecer aqui o nosso amigo Louquinho Que veio de Maripurão Vem fazer essa festa junto com nós Com sua presença, com seu apoio Muito obrigado, Vaquilo Velho Fica à vontade Agradeço a Deus Agradeço a sua pessoa maravilhosa Essa pessoa bacana Que no meio de distância Deus vai fazer essa festa com nós E nosso amigo Louquinho Agradeço a sua cadeia Nossa nova de fama Ei, porra Nosso amigo Perinho, muito obrigado por sua presença Calma, vaquilo que curte e faz Carvalho Estrela Também tem meu amigo aqui já filmando Vem fazer essa festa junto com nós Festa linda, chique, bacanizada Vamos simbora Vamos simbora Balança banhada Simbora, meu Deus do céu Aô Tchê, tchê, tchê É nosso amigo Rancho Canacerra Rancho Canacerra Muito obrigado, minha senhora Aô Nosso amigo Vaqueiro Com a terra dele Que ensina na festa Mostrando quem é cavale Bebeu É cavaleiro É peão de varadeiro Aô Canal de Vestidade Cultural Já se é santo no YouTube Depois, hein Cadê o Vincar? Oi? Vincar Não sei não Aí, ó Vai lá pra me ser a foto Vai lá, tu Aí, ó pessoal Salve a todos Da cidade de Guarulhos E de Mariporã Aí, ó Segunda a calma agora Nas cantareias Deixa eu mandar um salve Pra Tchê Ani Marques E a esposa dela, aí, ó Pelo convite De estar participando Deste grande evento Aqui Nas duas cidades Nas duas grandes cidades Guarulhos e Mariporã Aí, ó Cobertura aí Tchê Ani Marques E a esposa Um forte abraço aí, ó Valeu Por ter o convite aí, ó Valeu Isso aí Aí, ó Aí, ó pessoal A galera A galera Parou na água Para escavá-la Mas vai continuar Cavalgada aí Nesse rio aqui Como seu nome Esse rio da batejada Nossa amiga Alemão Olha aí, ó Igual a balaça Abalhada Vamos tomar Cerveja Gera Aqui na local Onde tem cerveja Gera É aqui, viu Isso aí Que a nossa adversidade cultural Ia fazer a cobertura Tamo junto Aí, ó Faz cavalo aqui Sai É isso aí A coisinha aqui Propeio aí Aqui Chiba camisada Daquele vai Vamos embora Ricardo Silva Cadê você Ricardo Silva Aí, o fotógrafo oficial Simbora, senhora Ricardo Silva Olha Ricardo Silva Toma aí Você tem carro do chão Olha lá Ricardo Silva Aqui Ele tem medo de água Não gosta não Então, tira um aqui Pra pegar o fundo Vai Pessoal Vou pegar a peça de guarda É só seguir os cavalos Vamos embora Ah, beleza Ah, beleza O cabelo, queria agradecer, não é mais cabeludo, mas a opinião é cabelente. Ô Cícero, muito obrigado meu irmão, o seu pessoal aí viu, seja bem-vindo a nossa turma, tá bom? Vocês são bem-vindos ao nosso meio. Não tem cavalo, mas ele tem um selo aqui ó, um selo de cavaleiro, tá bom? Que bom Deus abençoe vocês, e vai tocando esse som atrás de nós hein, se não tocar vou reclamar. Ô Mônica, a Mônica tá bela já ó, tava lá no meio do bato mexendo, eu vi. Tocou o som aí, DJ. Ô bora turma, vamos embora cá? Pessoal, um abraço ao meu vereador, meu deputado estadual Edmilson. Um abraço, estou com você meu irmão. João Alvarez, agora tá todo mundo certo. Ô Mônica, vambora. Vambora, eu canto, pode ir mal. Pega. Vou dar o canhão. Eu tô com a cara de conversar, hein. Ô Mônica, eu tô sabendo, várias novinhas agora, viu Mônica, se você ver agora. Eu tô sabendo, viu Mônica. Vambora. Não vou se dar o canhão, velho. Não vou se dar o canhão, não. Eu achei que ela foi um baixinho. Tá vendo também, ó filho do arco? Ô Mônica. Tá vendo aí você, Mônica. O melhor, o melhor ferrador da cidade do Rio, nosso amigo Mônica. Vambora, viu? Lá na frente, pessoal, a gente já vai parar, né? Reunir a fila, tirar uma foto bonita e pôr no gato. Cá de pega, você vem, abre a cerveja aí. Vamos se embora, cavaleiros mais apaixonados da cidade de Guarulhos. Fica de olho. Vai devagar, reunir as pessoas. Deixa a fila crescer. Vai ficar assim, ó. Pra pegar. Pessoal, vamos botar em fio aí, ó. Ó a estrada aí, ó. Você mandou abrir, mano? Cara, eu fui abrir o tamanho aí. Valeu. Deixa a pista ali, ó. Aí, ao lado direito, pra o pessoal passar aí, cavaleiros, por gentileza. Caldo, só. Dá uma paradinha, vai bem na lenda aí. Por gentileza. Fácil. Vamos parar ali pra tirar só uma foto, tá bom, filho? Rodrigo, Rodrigo. Porra de caldinha, mano. Vai parar ali só pra tirar uma foto bem bonita. O Ricardo vai dar de recordação, tá bom? Beleza, pessoal? Bota aguardar um pouquinho aqui. Oi, mano. Vamos parar ali pra tirar uma foto, tá bom? Um atrás do outro. Pode ir, Ricardo. Dá uma paradinha aqui, mano. Tem que ver o lugar que dá pra pegar todo mundo, mano. É. Ó o Fabinho, é o Fabinho da mostrar. Aumenta esse trem aí, Ricardo Soba. Aumenta esse som, pelo amor de Deus. Um lugar que for aberto, que dá pra colocar todos assim, ó. Isso. Tampando tudo. Que aí pega daqui, pega vocês e pega o pessoal de fogo. O pessoal tá vindo atrás ou não? Oi, Ricardo. O pessoal tá vindo atrás ou não? Pegaram na porteira lá e nós cantam parabéns. Na porteira? Nós cantam parabéns. Senão vai atrasar muito. Tem um monte de gente lá atrás aí. Vou esperar só um pouquinho pra gerar todo mundo junto, mano. Vai. O carro de som já abandonou o serviço. Pode vir com nós. Porque nunca mais vem fazer cavalgada que nós vem enrolar. É gostoso. Vamos embora. Isso. Deu agazinho. Olha o pezão, hein. O pezão eu achei que ele não ia vir, não. Mas vem mesmo. Esse é o verdadeiro lavado, hein. O verdadeiro. E aí, rapaz. A gente bebe o dia todo, viu, pô. O pessoal paga pra gente. A gente é personal. É, viu? O artista gastar. O cowboy mais gostoso vai ser no instante, viu cowboy? Vamos ver lá os primos. A nossa amiga Isa. Que mais um cantor lá que eu não lembro o nome agora. Ele me perdeu. Não, filma esse trem, moço. O carro me bateu lá. Vai pegando todos os movimentos aí. Pelo amor de Deus. Ajuda nós, meu irmão. O louco do Ricardo Silva. O louco do Dão Vão Brasileiro. Tamo felizes, né cowboy? Nossa galera chegou com nós. Ninguém desafontou, cara. Todo mundo veio. O tempo quis parar. Olha lá. Cadê o cavalo lá, moço? Olha lá eles passando aí, ó. Cadê o seu cavalo? Eu falei pra você que eles vêm aqui com uma cavalgada. Vocês acreditam? Tamo passando na sua ponte, mano. Não joga não, né? A gente sabe, moço. Eu tô ajudando na cima, mano. Perdeu mais uma. Na descida, Carlson. Vai devagar, quase parando. Esperar todo mundo. Estamos chegando novamente no instante da cantareira. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar. Aos cavaleiros da cidade de Guarulhos, no qual representaram essa fama maravilhosa. Nosso pessoal veio. Nosso pessoal veio, cowboy brasileiro. E que a gente tá feliz. Aqui vai um rodeado do Guarulho Fã na TV. Do instante da cantareira. Do louco do Ricardo Silva e cowboy brasileiro. Para todos os cavaleiros da cidade de Guarulhos e região. Pessoal de Maripurã tá presente. Pessoal de Atibaia. Tá todo mundo aí, cowboy? Tá bonito, moço? Ô, bigode! Se me dá uma segura... Ô, bigode! Tchau, tchau! Amém. 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 Quando vou pra parar vou te avisar, vou chegar com o carro de som. Vai parar ali no pé da subida. Rodrigo, vamos fazer uma oração Agradecer a Deus, tá bom? Não, você vai para lá Ixi Você vai acelerar, tá bom? Você vai para lá na subida aqui, Fabinho Eu queria agradecer os amigos Esse cavalo é viola, né, Fabinho? Não, agora eu comendo aqui Isso Ô, Fabinho Fabinho, segura aí, Fabinho Vai para lá na subida Não perca a subida, carro de som Vai mais, vai mais Quando for para lá, eu falo Vai mais, vai mais, vai mais Isso, vamos embora Pode parar aí, carro de som Vamos esperar tudo Ligeiro Toca rapidinho aí, moça, antes que vem carro Lá no fundo, lá, ó Sortei o nome de Ligeiro De Ligeiro não tem nada Pô, João Acelera esse carro aí, moço Pelo amor de Deus Pessoal Eu queria agradecer a cada um de vocês, viu? De coração, berinho Tá bom? Vai esperar Vai esperar agora Vamos tirar aquela foto bonita Chama todo mundo Vem todo mundo Vamos parar essa bagaça aqui, ó Vai estar no meio do mato Vamos tirar aquela foto bonita Agora, viu, Edson Chama o pessoal Vamos fechar a rua Vamos fechar a rua Vamos fechar a rua Aqui ninguém tem pressa Porque daí não tem pressa, não Eu não tenho pressa A minha vida é sem pressa, moça Chama o povo lá do fundo, ó Que tá lá na charrete, lá, ó Pessoal do fundo Da charrete Encosta aí, ó Vamos fechar a rua Pessoal do fundo Vamos fechar a rua Vem, 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 vem Tirar aquela foto bonita, moça Ninguém quer sair da foto, ó Tá todo mundo devendo, bebê Olha, agora estão vindo Agora estão vindo Agora estão vindo Vem xingar Pô, Genilson Chama a turma ali pra trás Vamos tirar uma foto Bora Tem todo mundo Isso, todo mundo, todo mundo Vamos tirar aquela foto bonita Que, Genilson Chama essa foto Desmulha que a gente traz, moça Chama a turma, é, moça Pessoal do fundo Olha, chama o carro, olha, o povo tá lá em cima Aê, pode tirar aquela foto Vamos tirar aquela foto Vamos lá, senão vai ver se... Aqui, ó Até a polícia chegar aqui, foda-se, né A foto A foto Vai lá, não tem polícia aqui não Vai lá, a polícia que manda aqui é nós Olha lá, todo mundo lá atrás Pessoal, chegamos pra frente aí, ó Vamos tirar a foto Vai atrás do carro de... O carro de solta aqui, né O carro branco é, moça Olha, chama os cães, olha O povo tá lá em cima Isso, você tá chegando, pessoal Aê, pode tirar Fica em pé aí, vem A todo mundo agora Acabou o prazer Senta aqui do meu lado, irmão Não, filho, fica ali onde você tava mesmo Eu não sei, eu vou te bater É, então, tem que ficar assim Pera aí Pessoal, antes de marcar aqui, ó Quero agradecer a todos vocês, viu Todos os macho, macho velho, obrigado Não, calma, calma, calma Quem manda aqui é nós, no marco Quem manda aqui é nós agora Nós não paramos até agora Olha o tanto de carro parado é macho velho Olha o tanto de carro parado é macho velho Quem manda aqui é nós, mano Mas tá no meio do mar, tá por isso chegar, filho Até chegar no Ricardinho já tomou instância Vamos embora, carro de som, acelera Meu muito obrigado, meu turma Obrigado a cada um de vocês, de coração Pode ir todo mundo embora Porque o carro de som vai atuar ali Vamos embora, vamos te passar na frente Pode passar Eu cheguei nos caras, mano Mas deixa os caras passar agora Agora pede desculpa Desculpa o caralho Fiquei esperando Mas nunca faz isso Aumenta o som em carro de som Valeu, Ricardinho Bota lixa Traga com nós Aí a festa é assim mesmo É normal, isso acontece Vamos embora Vamos agradecer a Deus aí Vamos aí Agradecendo os cavaleiros de Guarulhos Só cabulhão, aviolinho velho Alô, parcerão Olha os cavaleiros que me representaram Olha, olha o rindo ali em cima do cavalo, rapaz Olha, coisa bacana Gente fina, rapaz Simbora, vamos simbora Vamos, simbora 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 Motoriza, tem a fé em Deus aí E guarda um momento aí Que levanta de outra Olha o dedo onde está o meu irmão Olha, olha que presença Pode, você não fica para o meu irmão Ô, parcerão Bora Fede para ele seguir Vamos embora, cara do som Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Calma, meu patrão Calma, meu patrão Afinal, tem a fé em Deus? É Não fique nervoso não A vida é curta, rápido e objetiva Simbora Os cavaleiros te lhe representam A cidade de Guarulhos O nome do Ricardo Silva Muito obrigado, meu patrão Mas você é um grande grande meu irmão Aô Só em mim tá um jeito Agora a foto! Agora a foto! Simão, doutorzinho, meu muito obrigado aí, representante lá Ativaiva, muito obrigado, doutorzinho Vamos simbora Vamos simbora a nossa esquerda aí Vai simbora, vai simbora, irmão Bora, vamos simbora Bora, patrão Sobe aí com toda a frente, vamos simbora Antes de novo, muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado, foi assim, bacanizada Alô, meu parceiro Alô, doutorzinho, muito obrigado, meu amigo doutorzinho Que vem fazer essa festa linda com nós Em nome da mulher bonita, em nome de Jesus Cristo Em nome de Ricardo Silva, nosso amigo, parceiro, companheiro Simbora, vamos lá, vamos simbora Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê o trabalho do grupo do Ricardo Silva com o apoio brasileiro. O estresse é confiando em nós. A turma está aí. E a festa vai ser bonita, meu irmão. Eu só tenho que agradecer a Deus, essa pessoa maravilhosa, Ricardo Silva, que bondosamente tem confiado em meu trabalho. Hoje estão passas de todo mundo. Os vizinhos aqui, vamos fazer uma festa lá, hein. Ele já está no estilo, hein. Vamos lá, vamos lá. Estou com a palavra, nossa. Passa de todo mundo, o carro de som, pode passar. Ô, pessoal, abre espaço para o carro de som aí, ó. Ei, deixa o carro de som passar. Vamos chegar lá, vamos lá. Bora! Acelera, vamos que vamos. Seguindo o chapéu, acelera. O chapéu? Abre o espaço, vamos lá. Ô, parcial, abre o espaço aí, o carro de som passando aqui, por gentileza. Cavaleiros, muito obrigado. Acelera, vamos simbora. Vamos balançando a banhada, balançando com o ralo. Tchê, 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 eee, parcial. Viva aquele velho. Abre o espaço aí, ó, o carro de som passando. Viva aquele velho. Aô. Simbora, simbora, balançando a banhada. Eee, parcial. E cá do cima, acabou do artilheiro, dois apaixonados pra festa do gato. Muito obrigado, Tubarão, pelo seu carinho. Respeitando-se. É afetivo aí, com o pé aqui da portaria, um por um, com o carinho. Com respeito, eu sei que você é uma pessoa do bem e da paz. Vamos cooperar, vamos pra essa festa linda, vamos curtir a vida, o domingão, abençoado. Entendeu? Vamos entrar um pulo, devagarinho, na manhã. Quem tiver a fitinha na mão, já vai apresentando ainda a portaria, pra não ter nenhum tipo de constrangimento, nem pra vocês, nem pra nós. Olha essa vaqueirinha aí, olha. Aê, vaqueirinha. Simbora, vaqueira. Simbora, vamos entrar, pessoal, vamos entrar aí, olha. Quem tiver a fitinha, vai apresentando, quem não tiver, vai pegando a portaria, um por um, com gentileza. Daquilo, põe esse cara aqui, por favor, pra dar esse equilíbrio, com gentileza. Vaqueiros, companheiros, cavaleiros, por gentileza. Por gentileza. Ô, amigão, se eu quiser passar, pode passar aqui, pode vir, vem devagarzinho aqui, vendo. Olha aí, pode passar, meu amigo, pode passar aqui, tá junto, um atraso aí, do cheiro do seu coração, meu vaqueiro, velho. companheiros, companheiros, se eu tiver a fitinha aí, olha, um por um, vai passando na manhã, devagarzinho aí, no sossego, pra gente vai... Eita, apaixonado, muito obrigado, por vão. Vamos simbora, agradecendo a Deus. Pega a fitinha aí, ó, amigão, aí é tudo pela ordem. Quem não tá convulsando aí, puxando aí pro rapaz, ele acordaria, por gentileza. Cadê o Ricardinho? Ricardinho da Vila. A Willia e a Alessandra. Ele tá aqui atrás. Quem não tá convulsando aí, puxando aí pro rapaz, colabora aí o rapaz, deixa eu abrir aqui. Puxando aí. Quem não tem o amor? Prazer, Gessé. Ah, tá do... Da Tati. Ah, valeu. Tamo aí. Tamo aí na correria. Não é? Isso aí. Tá, pode gostar. Pessoal, que não tem conselho, pode gostar. Uma festa de um cara, uma festa de amigo, uma festa de todas as pessoas que querem conseguir a festa de ruta. Eu sou de vocês, só que eu sou de mim. Não quer dar nem nada. Vamos andar pra Guarulho só, uma patate. Aí ela passa pra vocês. Tá, beleza? passar por aí. Pessoal, que não tem conselho, pode gostar de você. O rapaz aqui de jogamento é bonito, eu vou tomar pra mim, pagou também um clave, muito obrigado pela sua presença. Beto Cláudio Sanz, muito obrigado. Tá te chamando. O rapaz ele vai, pode passar Jussi, vai, vem cá, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, tacar a pulseira, tacar a pulseira, vem cá. A pata do cavalo aí, ó, a pata. Só um pouquinho mais pra frente, deixa eu ver aqui a galera, por favor, pode ir, vem cá, pode ir, vem cá, pode ir, tá, tá, pra cá, pra cá, lá pra baixo. Pode, pode vir, pode vir, pode vir, tá com a vontade. Tac a pulseira. Pode. Pode vir pro jeito liso. Vamos ajudar, vamos comparar o rapaz. Pulseira, quer tacar a pulseira. Pode vir. Vem, 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 passa a pulseira. Vem, passa, 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 você quer? Passa, passa. Você tá com a pulseira. Quem tá com a pulseira, pode vir aí. Alguém do senhor aí. Quem tá com a pulseira, pode passar direto. Quem não tá com a pulseira, por gente reto aqui, tem o rapazinho de servinho, cuidando. Quem tá com a pulseira, pode passar direto. Pessoal, quem tá com a pulseira, não precisa pegar a filha, pode passar direto. Quem tá com a pulseira, pode, aqui o rapazinho tá servindo, ajudando. Por irmão. Eu, meu filho, aqui, ó. Vamos passar pra ele agora. A gente não pegou a filha, não. Já, já peguei, já. É, já peguei. Já peguei. A da imprensa a gente pega lá em cima? Não, é, só avisar aqui, aí lá em cima o rapazinho, tá bem. Ah, beleza, valeu. É porque é a pulseira pra alimentação. Vamos ver a pulseira, tá bom, o gachinha tá brilhando. Mas aí é só falar com o rapaz ali, ele já tá sabendo, já, aquele rapaz de óculos ali, tá vendo aquele ali, ó. Já sabe que é da Guarufama, aí você só falar com ele. Guarufama, uma batida, top, bacanizada. Agora, eu sempre falo isso pra Guarufama, quem quiser crescer na vida, procura a Guarufama. Ele já tá de braços abertos pra receber, pra dar carinho, pra ajudar e pra orientar, que isso é importante também, viu? Vamos embora, pessoal. O rapaz de óculos ali, ó, que tá ali, um grandinho, hein? Aquele ali, ó, aquele ali mesmo, de óculos, que tá lá, de camisa cinza ali, ó, tá vendo ali, ó? Ah, o de trás? Isso, só falar com ele, ó, que ele vai te dar um pulseirinho, fala, sou da Guarufama, um jornalista ali, vai dar um pulseirinho pra você, ó. Beleza, só vou fazer mais um... Boa tarde. Só um minutinho, viu? Só um minutinho. Ah, ele já tá subindo, né? e aí a emoção primeira vez já tinha vindo não, ainda não é porque eu cubro mais interno mas é muito bom eu fico imaginando a sensação de vir em cima então é, foi fazendo as filmagens a correria valeu a pena valeu né oi, 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 oi vai oi 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 Tem que ver a balcada aqui, gente. Tem que ver a balcada aqui. Vire a balcada. Não, não tem que ver a balcada. Aí tem que ver a balcada. Tem que ver a balcada aqui. E não pode ver. Vamos lá pra balcada. Taca a balcada. Taca a balcada. Entrou-te a balcada. E tá aqui, pô. É isso aí, não é bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto